E aí galera do blog Nejo, hoje eu tô num cenário diferente aqui, até gravando o áudio de uma forma diferenciada porque eu tô num templo da música aqui, vamos dizer assim né, apesar de novo por ser gerenciado por dois nomes de peso da história da música sertaneja, recente, dois ganhadores do Grammy, que é a LB7 Music, aqui em Itatiba, no município de Itatiba aqui na região metropolitana de Campinas aqui, e vim aqui pra gravar algumas entrevistas com alguns artistas que hoje estão sendo gerenciados pela LB7, que é a LB7 Além do Estúdio, gerenciado por esses dois nomes que também vão passar por aqui numa entrevista, que são ninguém menos que o Luiz Gustavo Garcia e o Orlando Baron, que Luiz Gustavo, pra quem não sabe um dos baixistas, talvez ou o baixista mais respeitado da história da música sertaneja, arranjador, trabalhou com Chitãozinho Chororó muitos anos, produtor musical, ganhador do Grammy com Chitãozinho Chororó, Orlando Baron, ganhador do Grammy com Sérgio Reis arranjador do Luan Santana, precursor do sertanejo universitário, violão do sertanejo universitário, quem começou praticamente foi ele também, então juntou os dois nesse local aqui que tem que ser respeitado, e com grandes artistas grandes nomes talentosos, um em cada vertente, tem cantora, tem cantor, tem dupla tradicional, dupla mais moderna, cada artista explorando um tipo de público, e a gente veio pra fazer uma entrevista com cada um desses artistas, e uma também com o Luiz Gustavo e o Orlando Baron, e começando hoje essa jornada que vocês vão ver nas próximas semanas aqui no Blog Inejo, entrevistas na LB7, com ela, que tá fazendo um trabalho bem legal, a gente falou dela já no Blog Inejo recentemente, a gente soltou alguns vídeos dela e tudo mais, tem já chamado a atenção o trabalho dela, tem muito talento, uma bagagem sertaneja bacana demais, tô aqui com a Camila. E aí Marcão, tudo bem? Jóia, tudo bem? Meu, prazer tá aqui, hein? Prazer é meu, que isso? Acompanho seu trabalho bastante, respeito muito, e eu tô muito feliz de que está o Orlando. Que isso, eu que agradeço, eu que agradeço demais, a gente já falou de você recente, que assim, dos nomes novos, assim, que eu tenho visto ser veiculados nos perfis sertanejos, assim, direto eu vejo a galera falando de você já, já tem um trabalho sendo feito de forma natural mesmo, pelos perfis sertanejos no Instagram, outros blogueiros, influenciadores já vêm falando de você, como que é essa história sua musical? Você já tá com quantos anos de carreira? Olha, eu decidi muito cedo seguir a carreira de cantora e levei um tempo grande até conseguir encontrar um caminho artístico, né? Acho que isso acaba sendo natural e muito recorrente, né? Muito cedo eu vim pra São Paulo, tinha 17 anos, isso já faz nove anos, e eu vim pra cá pra descobrir esse caminho, porque eu já sabia o que eu queria ser, mas não sabia como fazer, como dar vazão a isso. E aí, no final de 2019, eu comecei a, de fato, lançar minhas músicas, minhas composições, né? Comecei a me movimentar, encontrar realmente o que que eu queria falar, como eu queria falar, encontrar parceiros. Então, como artista, faz um ano e meio, mais ou menos, e aqui na LB7, desde agosto do ano passado, a gente começou a desenvolver um trabalho juntos. Você falou que veio pra São Paulo, você não é de São Paulo, então, você é de onde, na verdade? Eu sou do interior de Minas, Mantena é o nome da cidade, é uma cidade bem pequena, bem longe daqui, bem tradicional, assim, e fica perto da região ali do Espírito Santo. Então, é legal que eu sempre tive muita mistura, muita mistura de influência, assim, até regional, sabe? Por ter uma família que é diversa, por nascer num lugar que já faz divisa com outros estados. Então, isso sempre foi muito comum pra mim, também por ser de uma geração que já é da internet, né? Ali da minha adolescência. Então, sempre foi muito comum isso, assim, ter esse lado raiz, mas também o olho pro mundo e pra quantidade de informações que tem aí. Você foi pra São Paulo com o intuito de cantar já, ou não? Você foi inicialmente pra morar? Como é que funcionou? Com o intuito de cantar. Eu vim pra cá, como eu não tinha nenhum link com a cidade, não tinha família fora, era muito nova, eu vim fazer faculdade de música, porque eu já tocava, e foi um caminho que eu encontrei pra poder estar aqui, sem ser uma coisa solta, mas ainda assim, não era exatamente o intuito, né? Mas foi a forma que eu encontrei de estar no meio de outros músicos, e de estar no meio da música. Mas você chegou a formar em faculdade, ou você só começou a faculdade? Não, me formei. Então, formada em música, assim, tem aquela especialização, você tem que escolher um instrumento, você chegou a escolher? Sim, sim, eu me formei em piano popular já, apesar de que já é muito dentro do ambiente acadêmico, assim, então é o popular que não é o popular, mas leva esse nome, e eu me formei, me formei em 2015. Piano popular, mas só com aquelas músicas clássicas que você tem que tocar, né? É, então, fica aquele negócio, né? Tipo assim, é popular, mas não é nada que tá tocando, não é mercado, então é samba, é jazz, é MPB. Você entrou na faculdade já gostando de sertanejo, ou você começou a gostar desde sempre de sertanejo? Como que é o sertanejo na sua vida? Porque tem esse preconceito, né, com quem vai pra faculdade de música gostando de sertanejo, e os professores, às vezes, ficam sabendo, os caras meio que olham torto, né? Falam, não, não vou te ensinar a tocar isso, vou te ensinar a tocar isso aqui. É, então, o que que acontece? Eu cresci ouvindo, então, de criança, eu ouvia, por causa da minha família, porque era o que tocava, né? Ainda, a minha formação, a minha base, assim, musical, ela vem de ouvir o que os meus pais ouviam, como todo mundo, de ouvir o que os meus irmãos ouviam, trilha sonora de novela, rádio, então, é uma formação totalmente do ambiente, assim, por também não ser de uma família de músicos, não tinha nada muito específico, eles consumiam o que era consumido. Depois, o pop me pegou muito, na adolescência, então, até com os canais, tipo, TV a cabo e tal, e na faculdade, eu realmente mergulhei nesse mundo da MPB, eu fiquei ali quatro anos focada nisso, eu tinha ciência do preconceito, cheguei a me adotar um pouco, até, para ser bem sincera, tipo, essa coisa meio, não, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso, eu gosto do instrumental também, porque eu gostava, e depois, com o tempo, eu só vi que eu perdia com isso, sabe? Eu acho que a música, ela não é time de futebol, que você precisa escolher um lado, você só perde, se você... Eu acho que a gente faz escolhas do que a gente está sentindo mais no momento, tudo que a gente está curtindo mais no momento, mas para ouvir, para curtir, para aprender, você pode ouvir qualquer coisa que você quiser, e cada estilo tem o seu valor, sabe? E o mundo acadêmico da música tem, até hoje, carrega muito disso ainda, né? De separar demais, né? O popularzão do que é ensinado nas faculdades também, né? É, então... A galera não... Poucos, assim, a gente vê... Tanto é que na música sertaneja, a gente for falar de músico formado, são poucos. E é comum até a gente ver produtor que se intitula maestro sem ser formado, só por produzir, às vezes os maestros de verdade ficam grilados com esse tipo de coisa. É, eu acho que tudo que sai é muito estranho. Eu vejo o valor de você, tipo, estudar e aprender, não vejo valor em você julgar algo que está acontecendo. E é, tipo, você não pode questionar uma pessoa que faz música porque ela não tem a linguagem do acadêmico, não faz o menor sentido. O lance do acadêmico é que ele está falando de uma coisa que já é garantido que é bom, porque historicamente é bom. Mas... Qual que é o valor de você... O preconceito não é acadêmico. Tipo, o preconceito é da pessoa, é do ser humano. Faz uma moda aí, então, para a gente já ver como é que é esse lado seu misturando o erudito acadêmico com o sertanejo atual. Você quer uma mistura? Não, o que você quiser cantar aí para já começar mostrando para essa galera. Tá, deixa eu setar aqui. Eu vou fazer um trechinho dessa, que foi até uma música que eu... que eu acho que fala um pouco dessa mistura, tem um pouco a ver com essa mistura da meio MPB com o sertanejo. E depois eu quero fazer uma mais que a gente está trabalhando agora. Mas o nome dela é Coração Entende. Eu fiz ela com alguns parceiros de composição, que é o Rafa Lucas e o Edu Moura, que foi muito legal, ter essa experiência de compor. Eu fui descobrindo esse mundo da composição depois também. Vou cantar o início dela, que eu acho que mostra um pouco dessa mistura. Eu quero amar, quero brigar, fazer as pazes pertencer, rir e chorar, morrer de raiva, perdoar e esquecer. Na aventura ou no tédio, eu quero tudo com você, com você. Mãe, se eu demorar, por favor, tem paciência, vai me amando devagar, que o resto é consequência. Se o beijo durar, o abraço encaixar, e a gente se ama até de manhã, e na hora de se afastar, o peito apertar, é porque a gente é diferente, o coração entende. Se o beijo durar, o abraço encaixar, e a gente se ama até de manhã, e na hora de se afastar, o peito apertar, é porque a gente é diferente, o coração entende. Você falou já a composição sua com o Rafa Lucas, inclusive o Rafa Lucas, um abraço para ele também, herdeiro de um legado musical bacana, do Kleber Lucas, e o Edu Moura também, conheço demais também, teve meu aniversário, ano retrasado. Você está explorando também esse lado da composição, como é que você está buscando, o que você tem focado mais no caso? Olha, eu comecei, deixa eu tirar aqui, eu comecei esse lance com a composição, que foi a grande, na verdade, o grande sinal para eu seguir muito do que estou seguindo hoje. Porque eu já escrevia, e escrevi o que vinha do... Eu não tinha essa visão, o que está rolando e tal, por causa até de ter passado muito tempo fora de mercado e não pensado muito bem nisso. E aí eu comecei a escrever, e aí eu tive a oportunidade de mostrar uma música minha para o Vini, Vini Show. E foi ele que me sinalizou isso, ele deu uma força quando eu comecei a escrever. E curtiu, e começou a me dar vários toques, por ter curtido a minha voz, o meu jeito de escrever, mas ele falava, olha, dá uma ouvida nisso, vem por aqui. Ele foi me... Nossa, ele foi extremamente generoso comigo, extremamente generoso. E aí eu comecei a me dedicar a isso, e a minha cabeça nunca foi muito assim, ah, quero fazer uma música para passar para um artista grande. Não era esse o meu start, era tipo, eu sempre fui muito na minha carreira assim, ah, eu quero fazer alguma coisa, como é que faz? Eu queria descobrir. Então eu queria fazer música para mim, porque eu não tinha essa cabeça de tipo, ah, vou procurar um compositor e vou comprar uma música. Não era assim que eu pensava. E daí eu fui aprender a compor. Então o início, o start foi muito para isso. E eu sempre gostei de fazer as outras coisas também, como artista independente, como eu era. Eu fui descobrindo como lançar, fui me virando, fui me virando muito. E aí nessa eu comecei a me dedicar, só que depois, muitas vezes, como quando foi agora até no final do ano passado, que eu estava muito dedicada a essa parte de lançamento e fazer essa parte também de digital e tudo mais, e eu não estava focando em composição. E eu estava ficando muito mal, assim. Então é algo que é necessário. Eu foco. Hoje eu também componho com outros artistas para tentar passar música para artistas grandes. Isso é algo que também é uma prioridade para mim. Ajuda até a fazer um network, né? Ajuda a fazer... Você compor para outros artistas, ajuda a criar uma rede de contatos interessante. Ajuda. Ajuda muito. A gente vê... Tem vários exemplos de artistas que são muito estourados em composição antes até de focar na própria carreira. E para mim é uma prioridade a parte artística de criação. Eu acho que até compor para outros artistas ajuda para que eu me descubra melhor artisticamente. Acho que quanto mais você exercita esse lado, mais natural você fica em se expressar. Gravações, assim. Você começou a gravar já tem mais tempo? Você está começando por agora, mais recente, com gravações próprias? Como é que têm sido os projetos na sua carreira? Profissionalmente falando, você já tem quantos anos de carreira? É só um ano e meio? Ou, como você falou, quanto tempo exatamente você fala? Agora eu posso me considerar cantora profissional. Estou cantando, estou lançando. Já tem quanto tempo? Então, eu sempre gravei, fiz testes de lançamento e tal, mas eu realmente, de fato, estou construindo um trabalho, fazendo uma sequência, dando uma continuidade, uma crescente desde o final de 2019, que foi a primeira música que eu lancei, que é uma composição só minha, que se chama Embriagada de Paixão, que deu start nisso que eu estou sentindo agora. Mas eu sempre, acho que já, da minha geração, sempre foi muito natural gravar, até na faculdade, fazendo gravações, mas vendo como artista mesmo, desde o final de 2019. E já são quantas músicas? Você chegou a lançar um projeto completo já, ou foram só singles que você tem lançado? Eu lancei primeiro uma série de cinco singles, cinco singles, e agora eu produzi um DVD com seis faixas, que vai sair na íntegra no dia 24 de maio. Das seis faixas, duas já foram lançadas, e duas inéditas. Então, eu... Quatro das suas músicas que você já tinha gravado antes, no caso. Não, esse trabalho são composições de terceiros, não são composições minhas. Foi, tipo, uma escolha de repertório que a gente fez aqui. Canta essa Embriagada de Paixão que você falou, que você começou, você lembra como é que toca ela? Lembro. A galera vê aí... A primeira. A primeirinha. A primeirinha. A gente não se fala mais, faz tanto tempo, pensei que a gente ia voltar por um momento, e agora tá caindo a ficha, você não tá mais na minha vida, não tem mais beijo na sua boca, isso tá doendo, você já tá em outra, e eu tô sofrendo saudade a essa hora, É pior que veneno, a cabeça se ligou que acabou, mas o coração não tá entendendo. A bad bateu forte, deu nocaute no primeiro round, dizem que o melhor remédio é o tempo, mas já passou da hora de você voltar correndo. E beija minha boca, tira minha roupa, fazer amor no meu colchão, Embriagado de paixão do seu jeito, em frente ao espelho, por duas horas ou três, beija minha boca, tira minha roupa, fazer amor no meu colchão, embriagado de paixão do seu jeito, em frente ao espelho, por duas horas ou três, fazer de conta que a gente não terminou de ver. Massa demais. E você já tinha algum projeto de carreira antes de entrar na LB7? Como foi conduzida a sua carreira até chegar a esse momento aqui, até chegar a essa parceria com a LB7? Então, eu fui descobrindo errando pra caramba, assim, mas muito. Antes até de... Eu fiz um trabalho com um profissional que eu tenho um profundo respeito, que é o Rúlio Salinas, que ele faz direcionamento artístico e tal. Porque antes de começar esse trabalho com ele, eu tocava na Paulista, porque eu estava assim... Na rua mesmo? Na rua. É, aquela lança, Paulista aberta e tal, leva a galera e toca. porque eu estava muito assim... Meu, o que eu faço? Eu nunca fui ficar parada, tipo... Pra pensar no que eu ia fazer. Eu vou fazendo e vou tentando e vou fazendo as coisas... Descobrindo o caminho. E aí eu estava assim... Não entendia nada de, tipo, pensar no que estava rolando e tal. Sei lá o quê. Cheguei e fui fazer uma consultoria com ele. Ele começou a me apresentar. a parte toda de mercado. A parte de... Ah, são esses estilos, a linguagem, como você faz, conexão com as pessoas, tudo isso. É muito louco pensar que eu, como artista, não tinha encontrado ninguém, eu não tinha esse olhar. Eu tinha um olhar só para a música e sobre o que eu queria, mas eu não fazia essa conexão. E aí ele foi me apresentando. Olha, o movimento do pop, o movimento sertanejo, o movimento... Falando em mainstream, o movimento do funk. Aí eu fui mostrando as minhas referências. A gente foi descobrindo. Ele me falou muito cedo sobre a importância da composição, a importância de não ter pressa como artista, de você aceitar o processo, você aceitar que, às vezes, você vai lançar e não vai acontecer nada, e que você precisa continuar, e que, às vezes, pode acontecer, mas você não conta com isso. O quanto você está colocando de verdade naquilo. Então, eu desenvolvi um trabalho de um ano e meio com ele, até eu chegar nesse ponto de produzir essas cinco músicas. Até então, eu vinha numa outra pegada, fiz dois lançamentos ali, acabei que não senti que era o caminho. E aí, quando eu entrei, lancei Embriagados, quando eu levei para ele essa composição, ele me sinalizou. Ele falou, opa, eu acho que isso aqui é um caminho para você. E aí eu fiz esse primeiro lançamento, e eu só vinha focada no digital. Esse lançamento foi dia 29 de novembro. Aí eu fui produzir mais quatro músicas, que já era o meu trabalho para trabalhar no ano seguinte. E ele sempre muito focado no digital, que é mais a praia dele, fazer frequência de lançamento nas redes sociais, você criar tudo isso, tentar o networking. Ele já foi também me indicando para alguns campings. e aí eu fiz mais um lançamento no início de 2020. Montei um show que eu queria começar a tocar, comecei a fazer algumas participações com alguns cantores, com uma galera para poder também sentir esse lance de tocar, porque eu já toquei na noite, mas era outra cena. E aí eu comecei a fazer isso. Muita gente foi muito receptiva comigo, eu fazia participações, colava e tal. Tentava somar no que eu podia, porque quando você não tem uma... Você oferece ajuda, você fala, como é que eu posso somar com você? Tipo, como gratidão, assim. E aí eu montei o show, uma semana depois estava tudo fechado já. É o tal do 2020 que pegou todo mundo. Exatamente. E aí eu segui. Nessa época, eu estava com... Tinha uma pessoa que supostamente seria um empresário para ajudar. E muitas vezes dá muito errado. Mas o que acontece? Eu fiz um planejamento junto ao empresário, onde eu ia passar dois meses compondo. Aí um mês ia selecionar repertório, tinha mais um mês para... Eu tinha o cronograma do ano. Enquanto eu estava fazendo lançamentos. Então eu falei, tenho quatro lançamentos para fazer esse ano. Vai me segurar em material até agosto. E até lá eu tenho que desenrolar mais coisa. Porque são várias camadas. Tem o que está aparecendo para as pessoas, o que você está cozinhando e o que você vai fazer próximo. Então é sempre assim. A partir do momento que você lança a primeira, você já tem pelo menos mais dois trabalhos para desenvolver enquanto ninguém está vendo. E aí eu tinha esse planejamento. Então o lançamento eu estava garantida. Já tinha ali de músicas produzidas. Tinha quatro músicas, os lançamentos de 45, 45 dias e tal. A gente faz a Ander, como artista independente. E estava compondo para fazer material novo. Aí caiu, deu tudo errado com esse empresário. Eu fui pesquisar e tal. E aí eu já conhecia eles como produtores, mas eu não sabia que tinha a LB7. E eu mandei uma mensagem no Instagram. Oi, tudo bem? Fiz aquela apresentação assim. Ah, queria conversar sobre produções e tal. Me responderam alguns dias depois, graças a Deus. Aí, beleza. Aí peguei o contato. Eu lembro que eu falei primeiro com o Luiz. Eles estão aqui. Falei primeiro com o Luiz. E daí ficava aquela coisa. Vamos, vamos, vamos. E eu tipo assim. Mano do céu. Eu estou no meu prazo de que eu preciso lançar. Porque eu sempre tive essa consciência. Não, beleza. Parceria é legal, mas você precisa ter o seu. Tipo assim. Você não pode... Você tem que somar com as pessoas. E não depender totalmente. E aí, graças a Deus, eu vim até aqui. Sentei nesse sofá, só que estava ali. E a gente conversou. Mostrei as minhas coisas. Mostrei o que eu tocava. Mostrei o repertório. Mostrei o que eu já vinha fazendo. Contei toda a minha história. Eles curtiram. E a gente começou a desenvolver o trabalho juntos. E foi assim. Tipo, eu lembro que no primeiro dia que eu saí daqui. Eu falei, mano, não acredito e tal. Será que vão ligar amanhã mesmo? Porque falaram, amanhã a gente te dá um toque. Porque a gente vai pensar como fazer. Só que a gente sempre ouve muito isso, né? A gente te dá um toque. A gente liga amanhã. Só que ligaram, de fato. E aí, a gente começou a desenhar tudo. Mas quando é mulher, que o cara fica com mais medo ainda de falar não. E magoar logo de cara, né? Será? Mulher, geralmente, acha que ouve mais assim. Não, a gente vai te ligar. Homem, acho que os caras falam, não rola, já de cara. Mulher, acho que a galera fica com mais medo de falar não na cara, assim. Mas é pior, devia falar na cara. Devia ser, ué. Porque aí você já resolve. Falar, bom, não, 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 não. Então você vem em frente, né? Exatamente. Mas bom que deu certo. E a partir daí já veio esse planejamento do DVD. Como é que foi isso? Isso. Aí a gente já começou. Eles são extremamente rápidos nisso, assim. Essa parte de produção, de seleção de repertório. Foi muito... A gente escolheu já duas músicas de cara para começar a entender um caminho. E aí já fizemos a gravação dessas duas. Já, tipo assim, duas semanas depois já estava acontecendo, sabe? Porque essa parte de estrutura de gravação e de vídeo e tal está totalmente setada. A equipe está aqui. Então é muito rápido de acontecer. Então aí foi selecionado esse repertório. Eu lembro que o Luiz me mandava bastante. Fui conversando também. A gente foi tentando pegar referências, né? Pegar, entender, assim, o que ia fazer, né? Um artista novo. Eu lembro que os dois me ligaram um dia que estavam fazendo arranjo aqui também. E, tipo, me mostrando, sabe? Um pouco de tudo. Só que bateu muito, assim, bateu muito musicalmente, assim, a vibe, sabe? Não foi um processo difícil de rolar, sabe? Tipo, foi algo bem natural, bem tranquilo. Daí a gente fez essas seis músicas e aí partimos para a parte de desenhar estratégia de lançamento. Vamos começar a mostrar algumas dessas músicas, então, que você fez aí? Já está na ponta da língua, já? Já. Vou fazer colecionar a Ressaca, que foi lançada... Nossa, eu nem sei que mês que foi. Acho que foi em novembro do ano passado. Essa música, ela foi muito bem no Spotify. Ela entrou nessa geração sertaneja. Eu lembro que foi um puta resultado massa. Ela pegou o Viral de Curitiba, uma época. É uma música que chamou... Perfumou muito bem nessa lá, principalmente. Nem faz uma semana, ele já disse que te ama. Como assim? Nem deu tempo de esquecer de mim. Certeza que ele já mandou um boa noite, amor. Com roupa de pijama, agora é só esperar você se apaixonar. Pra ele trocar de cama... Cê vai sentir amor com raiva, igual eu senti. E vai colecionar a Ressaca, igual colecionei. Cê vai comer na mão dele, igual eu comi. E avisar pra outra trouxa, igual eu te avisei. Cê vai sentir amor com raiva, igual eu senti. E vai colecionar a Ressaca, igual colecionei. Cê vai comer na mão dele, igual eu comi. E avisar pra outra trouxa, igual eu te avisei. Massa. E das seis, você falou que são seis músicas. Quatro já foram trabalhadas. Isso. Mas você fala de... Eu fiquei na dúvida na hora que você falou. São regravações ou músicas que você já tinha trabalhado, na verdade? Não, não. São músicas inéditas, só que são de outros... Não são músicas... Não são composições. São composições suas, né? Isso, exatamente, exatamente. E dá aquela dorzinha no coração, às vezes, pegar a música de terceiros, ao invés de pegar a música sua. Porque eu sei que quem compõe e foca no trabalho como compositor ou compositora, geralmente faz muita questão de manter o repertório dentro das próprias músicas, né? Como que é, às vezes, tirar isso, esse lado um pouco, assim, do ego, assim, eu vou deixar de gravar uma música minha pra gravar de terceiro? Meu, se a música for boa, eu não tô nem aí. Tipo, assim, de verdade mesmo. Eu sinto que... Eu acho que tem que ter uma cabeça... O ego quase sempre atrapalha, né? Principalmente o artista. Então, acho que você tem que focar no que é bom. Você tem que confiar nas pessoas com quem você tá trabalhando. Tipo, você tá ali, os produtores sinalizam uma música, você começou um trabalho e você não vai confiar. E você não vai, tipo, tentar andar junto também, ver a visão dele, sabe? Não vou mentir, eu adoro quando eu gravo músicas minhas. Eu acho... Existe uma relação diferente com a música, quando é uma composição sua. Porque você lembra qual que foi o start, onde você tava quando você escreveu, a escolha das palavras. Você tem uma intimidade com aquilo. Mas, como intérprete, contar outras histórias é tão válido quanto, às vezes, é um desafio maior como intérprete. E isso eu acho fundamental. Você tem música já gravada como compositora por outros artistas? Ou, por enquanto, foi só você que gravou? Eu tenho duas músicas que ainda não saíram, mas estão no funk. No funk. É que não saíram ainda, não é bom falar, né? Mas é uma que é a Tati Zaki, ela até gravou já, e uma que é um WM. Mas ainda não foi lançada. Eu tô na expectativa, porque é isso, né? O compositor, ele fica tentando passar. Tentando passar a música. Aí você fala, uau, passei a música. Aí começa. Quando que vai sair esse negócio? Mas quem olha pra você e fala assim, olha e você fala, compôs um funk. Olha pra você e fala, mas como assim? Visualmente, a gente cria uma impressão. Aí você fala, compôs um funk. Como que é isso, assim, de compor estilos diferentes, no caso? Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho, tipo, como criatividade, eu me divirto só. Tipo, de verdade, assim. Eu acho que eu tenho mais preocupação em atender o que tá sendo... Tipo assim, meu, como é que eu vou me colocar naquela situação e tentar passar aquilo? Mesmo sendo um negócio muito diferente de mim. E eu gosto de funk, adoro, escuto, curto, danço. Sou tranquilo, gosto. Eu acho, como eu falei antes, a música, tipo, eu acho que só tem a ganhar. É o ambiente, é o que tá rolando, a vibe. Eu não tenho essa trava. Tipo, isso foi algo que eu aprendi. Foi até duras penas até, tipo, como às vezes você se limita nesse sentido. Agora, como compositora, é um desafio. Porque você tem que entrar na cabeça do que tá acontecendo ali. Você tem que entrar naquele outro ambiente. Aí, graças a Deus, os parceiros de composição, às vezes, vão filtrando suas ideias também e tal. Mas eu acho que é exercício de criatividade, como qualquer outra coisa. E eu acho da hora. E você mencionou alguns parceiros, assim, que a gente vê que são pessoas que já têm um nome forte no meio sertanejo, no meio musical. O Vini Show, hoje, é um compositor referência. O Rafa Lucas tem crescido cada vez mais. Músicas no mais recente trabalho do Luan Santana. O Edu Moura, você falou que é parceiro seu. Matheus Cauã também. Compôs, acho que ele é um dos compositores da Surto de Amor, né? É. Então, como que é, às vezes, assim, como que foi você chegar pra compor com pessoas que já têm um certo know-how no meio sertanejo também? Como que se deu essa abertura? Então, essas coisas, eu, assim, foi como eu entrei aqui também. Às vezes, eu fico meio espantada como essas coisas acontecem. Acho que eu me mexo tanto e vou fuçando tanto que Deus pega e fala, tipo, tá, vou dar uma chance. Porque o lance da composição foi isso. O Vini foi um total acidente, assim. Eu fui ver o Rúlio Salinas, que me orientava na época. Ele tava dando palestra no painel. Você conhece o trabalho do Novo Artista? Que são aqueles três caras que... Conheço. É, então. Era, tipo, alguns seminários, uns painéis, assim, com vários convidados. E eu fui no dia do Rúlio. E o Vini tava lá pra falar. E eu, confesso pra você, que eu conhecia, mas eu não era tão inteirada, assim, do mercado. Eu acho que o compositor, às vezes, vai me matar, né? Tipo, de falar que eu não tava tão ligada assim. Foi em 2017, eu acho. E aí, só que eu lembro que, na época, eu me identifiquei com uma coisa que ele falou. Que me emocionou demais. Que ele tava contando a história dele e tal. E ele falando de mercado. E ele falou assim, pra eu conseguir sobreviver e trabalhar, eu tive que me adaptar. E eu tava nessa época em que eu tava, tipo, me adaptando. Tentando descobrir como que eu ia seguir com as coisas, sabe? Como que eu ia conseguir falar com as pessoas. Como que eu ia colocar o que eu tinha dentro de mim em contato com outras pessoas. Porque, apesar da gente ter muito padrão e ter muita coisa que se repete, a gente também tem uma sensação de ser muito único no que a gente quer falar. Então, ser compreendido como artista é uma busca. Tipo, é uma coisa que você busca. E vai tentando. Aí, eu me identifiquei muito com aquilo e aquilo me emociona muito. E ele é um cara muito expansivo. Ele passou lá, falou, gente, me mandem músicas no Instagram e tal. Eu falei o quê? Eu fiz isso, né? Na época, eu não tinha uma música lançada. Eu tinha duas músicas produzidas que eram numa vibe. Uma era meio com blues, assim. Outra no pop. Duas composições minhas. E aí, eu mandei pra ele. Quando eu mandei, mandei no Instagram. E aí, Vinde, beleza e tal. Nossa, meu, muito obrigada. Que, tipo assim, que inspirador, assim, você ver sua história e tal. Sei lá o quê. E mandei. Posso te mostrar? Sempre pergunto antes e tal. Senti ali. E ele falou, claro, manda aí. Mandei a música. Na época, acho que ele gostou mais da minha voz do que até da composição. E ele falou, nossa, meu, você compõe e tal. E ele foi muito solícito comigo. E aí, nisso, eu falei, não, compõe e tal. E aí, ele começou. Amiga, você tem que ir pro sertanejo. Porque eu ainda não tava. Eu tava, tipo, engatinhando em termos de, tipo, o que que eu vou lançar, né? Você tem que ir pro sertanejo e tal, sei lá o quê. Não, sua composição é massa. Mas, ó, se você fizer meio assim, vai ficar mais popular. Ele foi me ensinando. E aí, eu ficava mandando um monte. Aí, eu pentelei. Porque aí, eu escrevia e mandava tudo pra ele ouvir. E ele ia, quando ele podia, ele dava atenção. Porque ele mora em Goiânia. Eu moro em São Paulo. Então, a gente nem se conhecia. E aí, ele foi afinando. Até que um dia, eu mandei. Eu acho que foi até embriagados. Porque ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Eu tinha mandado uma outra música, que é Gosto Tanto, que eu até lancei depois. Ele falou, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Essa música aqui, eu gosto muito. Mas, se precisa dar uma mexida, eu vou mexer pra você... Eu vou contar. Vou falar do jeitinho que ele falou. Ele falou assim, eu vou mexer, pra você ver como é que é. E depois, você faz. Se você quiser desfazer tudo que eu fiz. Mas, é só pra você sentir. Porque eu não sei explicar. E, na época, ele nem tinha o curso dele ainda. Foi antes disso. Acho que ele tava treinando comigo. Te usou de cobaia. Acho que ele me usou de cobaia. Graças a Deus, né? Aí, nisso... Aí, ele pegou. E, nisso, eu mandei. Antes dele mandar a música mexida, Gosto Tanto. Eu mandei pra ele. Eu acho que foi embriagado já. Ele falou, nossa senhora, você entendeu. Mas, eu vou te mandar mesmo assim. E, aí, nessa... Aí, você tem que ralar, né? Tipo, aí... E, aí, nessa época, eu ouvia muita coisa. Eu ouvia tudo, tudo, tudo. Sabia todas as músicas de top 50 do Spotify. Usava de estudo. Usava forma, melodia. Buscava tema fora, dentro. Tudo. Aí... E, aí, com o Vini, foi assim. A parte... O camping que eu fui. Que foi um camping da Dec. O Rúlio conseguiu, meio que, tipo... Uma entrada pra mim. Porque eram só compositores da Dec. E, era, tipo... Eram três dias. Ia ser aqui em São Paulo. Eu lembro que, na época, eu estava... Eu tinha feito uma cirurgia. E, eu não podia nem fazer nada, assim. E, eu falei... Meu, eu vou. Tô nem aí. Liguei pra uma amiga minha, a Sabrina Lopes. Que é a compositora também. Falei... Ah, você me dá uma força. Carrega minhas coisas e tal. Sei lá o quê, sei lá o quê. Falei... Não, beleza. A gente vai. Eu te dou uma força. Eu cheguei lá, só que, tipo, assim... Meio que... Ninguém queria dar moral. Porque eram os caras tudo estourado. Tipo, o Rafa já estava com um monte de música. Com o Luan. O Matheus Cauã. O Edu também. Tinham outros compositores lá. Tipo, gente muito foda. Juan Soares. Escrevi com ele também. A Cara Vitória estava lá, nesse camping. Tinha uma galera muito, muito massa. E eu lá, né? Também porque, cara de pau... Em Minas, a gente... Só que mineiro come muito quieto. Eu acho que é verdade. E eu, onde dava, tinha abertura. Eu ia sentar para escrever. E eu tive a oportunidade de compor com o Edu e com o Rafa. A gente fez três músicas. Compus com outras pessoas também. Mas aí eu gravei duas, das que a gente fez lá. E agora, mais recente, eu também. Eu falei que eu tinha parado de escrever, que não estava priorizando isso. Estava muito mal, assim. Comecei a me colocar a meta de escrever uma música todo dia e postar no Instagram, nos stories. Então, eu escrevia. Falava, tem que terminar a música. Era o meu único parâmetro. Tem que terminar. Escrevia. Postava nos stories. Postava para a galera e tal. Aí, numa dessas, o Rob, que trabalha no KZA, ele viu um story meu. Porque eu tinha postado um cover do... Nossa, eu preciso investir mais no Instagram. Tudo acontece pelo Instagram. Do Matheus e Cauã. E o KZA veio me seguir. No estúdio. Porque eu acho que eles vêm também, os artistas. Querem pegar gente que está gravando. Gente nova e tal. Sei lá o quê. E aí, nisso, o Rob também veio me seguir. E ele via que eu estava compondo e tal. A gente começou a trocar ideia. Eu já também troquei ideia. Falei que era compositora. Se eles ouviam música. Ele falou, não, cola aí no estúdio para você conhecer. E tal. A gente produz. Acho que ele estava tentando vender o peixe dele. E eu falei. Olha, eu já estou no escritório e tal. Mas eu sou compositora. Então, numa dessas. Precisa de composição. Ele falou. Vai rolar uma composição aqui hoje. Cola aí. Aí a gente vê. De repente você senta com os meninos e tal. Eram duas duplas. Matheus Henrique Gabriel e Tony Gustavo. Conheço. Matheus Henrique Gabriel conheço. É, então. Eles têm um trabalho super legal. As duas duplas. Acho que o Tony Gustavo tem menos músicas lançadas. O Matheus Henrique Gabriel já lançaram algumas. Aí eu falei. Ai, tá bom. Vamos lá, né? Aí cheguei. Sentei lá. Eu. Meu caderno que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. O celular me distrai muito. Me irrita. Eu já fico tanto no celular que eu não gosto de escrever no celular. Aí eu escrevo à mão mesmo. Aí cheguei lá. Fiquei na minha, né? Quieta. Só lá. Ah, e aí? Quem que você é? Ah, eu sou Camila. Eu não falo nada. Não te falo. Não, deixa rolar. Vamos ver o que que sai. E aí nesse dia também colou o Michel Alves, que o Roby chamou ele pra compor. E o Michel também. Renomadíssimo também. Renomadíssimo. Aí sentamos. Aí no meio da session, assim, no final, a gente já tinha escrito duas músicas. A gente tava lá e eu tava, tipo assim, composição é muito foda, porque você tá no meio, você fala, ai, meu Deus, acho que eu não tô somando tanto, você começa aquela crise, você quer, mas você tem que dar dentro. É um game, assim, que você tem que se segurar, você tem que falar na medida, é todo um lance pra compor em grupo, né? É muito diferente. Você tá trabalhando com muitas ideias, às vezes você tem que desapegar muito rápido da sua ideia. E aí, aí chegou no final, o Roby chega e fala assim, ah, ela toca piano. Aí, tipo, ah, não, então vamos fazer no piano e tal, da hora, que essa música é mais romântica. E o que eu fiz, o Michel também falou, pô, da hora. Aí ele me chamou pra escrever com ele. Então também é um outro compositor de renome com quem, por acaso, eu tive a chance de encontrar, assim, e de escrever junto. Agora a gente vai, eu tô escrevendo com, a gente fez um grupo, assim, que a gente tem escrito bastante juntos, que sou eu, ele, o Silas Franco, Breno Andrade e Heleno. O Breno e o Heleno são do funk, só que eles curtem muito sertanejo e querem muito entrar. O Silas é um puta violonista, que ajuda muito na criação, criação de riff ideia, faz o bagulho andar. E a gente tá com esse núcleo. E a gente vai, inclusive, nesse final de semana, se reunir pra comprar o meu próximo repertório, também. Legal demais, ó. E já tá formando o quê? Você tá entendendo essa coisa de formar a rede de relacionamentos que precisa ser formada, né? É. Bom demais, cara. É, isso precisa ser... Eu acho que, assim, tem uma dose de ser pensado isso. Mas tem que ter uma dose de afinidade muito grande, sabe? Acho que tem muita, muita, muita gente dentro do sertanejo. É muito excessivo. É competitivo, sabe? Tem uma coisa que, às vezes, eu prefiro... Nem sei se eu tô certa, mas, às vezes, eu prefiro ficar na minha e esperar... Não esperar. Eu faço o meu. Faço em casa. Treino. Me dedico pra, na hora que rola uma oportunidade, as coisas se destacarem de alguma forma, assim. Eu sempre penso em como eu posso somar. E, ao mesmo tempo, eu vou fazendo o meu. Se eu sou independente, vou lançar independente. Consigo montar um show, opa, vamos montar um show. Ah, consigo fazer assim. O importante é fazer. Eu sou desse jeito. Tá certíssimo. Vamos fazer mais uma alguma que tá pra ser lançada aí do seu projeto? Pra galera conhecer... Vamos. Essas que você gravou mais recente? Vamos. Ai, chama... Eu queria fazer uma. Chama o Barão. Será que ele pode fazer com a gente? Ai, capaz. Ô, Barão. Chama o Barão pra ele fazer uma comigo. Entrou aqui agora esse caboclo aqui que vocês estão vendo aí, ó. Orlando Barão. Daqui a alguns dias vocês vão conferir uma entrevista nova com ele. Já temos entrevista aqui no Blog Inês já há alguns anos atrás. Agora nessa nova parceria com o Luiz Gustavo. Chamamos ele aqui pra fazer essa saideira aqui com a Camila. Já agradecendo também você por ter vindo aqui gravar com a gente. Contar um pouco da sua história também. Te desejar todo o sucesso do mundo. Já tá falando que vai compor o próximo repertório. Logo que for lançar, a gente vai voltar aqui pra fazer uma nova entrevista, com certeza. Então, fica à vontade. Se quiser deixar algum recado pra galera e fazer essa saideira aí. Bom, só tenho a agradecer. Obrigada a você por ter vindo também até aqui. Por ter topado fazer essa entrevista comigo e com os outros artistas da LB7. Mais uma vez, eu respeito o seu trabalho. Eu acompanho, assisto e assisto várias entrevistas com gente que eu sou muito fã. Então, pra mim, é realmente muito... É uma honra estar aqui, tá bom? E eu quero falar pra galera acompanhar meu trabalho nas minhas redes sociais. Camila Cantora, com K. Apesar de que isso, com K, tá muito não. É, não pode falar Camila com K, porque remete a outras coisas. Escrito com a letra K. E em breve o meu lançamento de... Não sei quando vai sair o vídeo, mas no dia 24 de maio, lançamento do DVD De Hora em Hora. E a gente vai fazer a música De Hora em Hora agora. É isso aí. Alô, cê tá bêbado de novo, tá me ligando de fogo, querendo me encontrar. E aí, não achou outra mulher pra cair no seu migué, pra você se distrair. Tá sozinho ainda, porque procura imitação barata. O amor que você abriu mão, acabou não fabricar mais não. Você perdeu edição limitada. E sabe o que separa homem dos meninos? Você festando, ele escolheu ficar comigo. Suas prioridades nunca me incluirão. Preocupa não, que aqui tá tudo bem servido. Ele faz gostosinho comigo de hora em hora em hora. Eu vou desligar agora pra fazer amor. Ele faz gostosinho comigo de hora em hora em hora E eu vou desligar agora pra fazer amor Ele faz gostosinho comigo de hora em hora em hora E eu vou desligar agora Ele faz gostosinho comigo de hora em hora em hora Pra você desligar agora pra fazer amor Pra mostrar que tá ao vivo, né? A Josuzinha, a Josuzinha pra esse cara aguentar de hora em hora, assim, né? Tem que se virar Camila, aqui no Blog News pra vocês, obrigado, viu? Obrigada demais, mais uma vez Até mais